A bolada que Vanessa Camargo ganhou no divórcio com Marcos Boaz. Olha só os valores que Vanessa e Boaz embolsaram nesse divórcio milionário. E como um antigo casal acordou a separação de bens após a separação. Rapaz, Vanessa Camargo pode até estar endividada, mas ela não pode reclamar da bolada que ela levou desse divórcio. E segundo Léo Dias, o casal vendeu todos os bens adquiridos ao longo do casamento. E por conta do regime total de bens, cada um ficou com uma bolada milionária. Que fontes relataram que Boaz e Vanessa embolsaram o equivalente de 6 milhões para cada um. Será possível que Vanessa Camargo já acabou com todos esses 6 milhões? Isso porque foi ela mesma que disse lá dentro da casa do Big Brother que ela está muito endividada. Qual é a sua opinião sobre essa bolada que os dois conseguiram com esse divórcio?